Vou ver. Diz aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Seu amor brancou na nossa porta, que sorte é nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Seu amor brancou na nossa porta, que sorte é nossa. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me pronto, mas tu acredita em você. Tô sabendo de tudo, tô sem recados. Diz aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo, tô querendo você. Vai! Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Seu amor brancou na nossa porta, que sorte é nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Seu amor brancou na nossa porta, que sorte é nossa. Que sorte é nossa. Que sorte é nossa. Boa tarde, galera, do Somos da Praia com Miguel Tavares. Estamos aqui diretamente do Camarueiro, essa vista linda aqui atrás da gente. Quem pode estar vendo aí. Hoje eu vim apresentar para vocês uma cantana nova, né? Apenas 15 anos de idade. Estou conhecendo hoje, foi o prazer de conhecer um pouco do trabalho dela no Facebook, nas páginas sociais dela, né? E hoje eu vim conversar com a Flee. Vim conversar um pouquinho com a Flee. E para ela falar um pouquinho, né? Da carreira dela na música. Está um pouco parada por causa dessa pandemia, mas vamos continuar aí mais para frente, né? E a gente resolveu dar essa força para ela. Porque como a gente sabe, como muitos sabem, Caraguatatuba não dá muita oportunidade. O nosso canal é feito para isso. Para dar oportunidade para aquele que está começando agora. E ela tem dois trabalhos que são fantásticos. Um é como cantora, que ela acabou de cantar para vocês. E o outro é como a palhaça e a Nina. E a gente quer saber dela, né? Clê, conta um pouquinho para a gente. Um pouco de cada coisa. Um pouco desse trabalho musical que você acabou de mostrar para a galera que você canta. tem uma voz linda, parabéns. Obrigada. Essa música é da Paula Matos, né? E é isso. É, Paula Matos, que sorte a nossa. E é uma música linda. Eu, particularmente, amo essa música. Obrigado por ter escolhido ela para começar o nosso canal, né? Nossa entrevista. Sim, sim. Mas conta para a gente um pouquinho de você. Da Clê. Da Clê, né? Da Clê, isso aí. Conta para a gente. Bom, a Clê ensina é uma mistura de tudo, né? Uma mistura de bobo, uma mistura de engraçada, uma mistura de música, de luta, de tudo. Bom, desde pequenininha eu sempre gostei da área da luta. Só que quando você vai crescendo, né? Você vai desenvolvendo e desenvolvendo e cada vez mais você vai se descobrindo. E eu me descobri, graças a Deus, cedo na música. Vai fazer uns três anos aí que eu me descobri na música. Embora eu continuei lutando, mas eu já sabia que já não era mais aquilo que eu queria para a minha vida. O que eu queria para a minha vida era a música, era o meio artístico, né? E graças a Deus por isso. E é isso, basicamente. É isso aí mesmo. Conta mais, conta um pouquinho, né? Como é que você descobriu que você tinha esse talento para cantar? Em casa, no banheiro. Geralmente a gente começa desse jeito, né? Começa com uma coisa ali, outra aqui. Verdade, verdade. E a gente, o ser humano é assim, ele costuma cantar dentro do banheiro. É ali que afina, porque é fechado, né? É, isso é verdade. É ali que consegue a afinação da voz. Mas como é que foi para você, né? Esse descobrimento seu, né? De cantora. Teve incentivos? A sua mãe tem bastante, eu vi ali na sua casa, a gente esteve na sua casa agora há pouco. E a gente viu que a sua mãe incentiva bastante você. Sim, sim. A minha mãe, ela é o ponto-chave de tudo, sabe? Porque a minha mãe, tudo que eu falo para ela, que eu tenho vontade de fazer, que eu estou gostando, algo do tipo, a minha mãe, ela está sempre ali para me apoiar, sempre ali para falar, não, filha, abre a cabeça, vai dar tudo certo. Deus é com a gente, vai dar certo. E a maior motivação, sabe, de tudo isso, de todo adolescente, é querer ver os bens dos nossos pais, né? E a minha mãe, para mim, cara, ela é tudo. Minha mãe, ela é o ponto-chave de tudo. Aquele ponto-chave de você seguir com seus sonhos, né? Exatamente. E quando você descobriu esse talento, o que te incentivou mais, além da sua mãe, a querer cantar, a querer ser uma cantora? Fazer o projeto crescer. O projeto crescer, que a gente já vai entrar nesse assunto. E você tem outras inspirações na música, no meio musical, qual o estilo mais que você gosta de cantar, além da Paula Matos, né, que foi a música que você cantou agora? Olha, eu gosto muito de tudo, sabe, eu sou bem eclética em questão de relacionamento com a música, sou bem eclética, mas eu gosto muito de acústica, músicas acústicas, um sertanejo mais acústico, né, sempre gostei bastante. Mais violão e voz, né? Isso, exatamente. Aí, galera, você que toca violão, quiser fazer companhia, fazer uma dupla aí com ela, de tocar, seja bem-vindo. Já estamos falando isso porque eu falei com sua mãe agora há pouco. Sim, sim. Você precisa de uma pessoa do seu lado pra tocar e você entrar com a voz. Foi. Acabei de falar sobre isso. Mas conta pra gente um pouquinho do seu trabalho social. Você tem o projeto... Operação Felicidade. Operação Felicidade, que é o que você faz com uma palhacinha, Nina. Sim. Tem outras pessoas envolvidas também no projeto que você trabalha. Conta um pouquinho desse projeto pra gente. Como é que você faz, né, no dia a dia com esse projeto? Então, esse projeto é um projeto novo, né, que ele chegou faz pouco tempo. E o intuito desse projeto, da Operação Felicidade, é ajudar todos. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você mora em comunidade, se você mora no centro. Não importa. O projeto chegou pra ajudar moradores de rua, crianças carentes, asilos, orfanatos, hospitais. A gente vai abrandir todas as áreas, sabe? Em breve a gente vai ter bastante novidade também. Tem o Instagram do Operação Felicidade. Posso falar? Pode, fica à vontade. ArrobaOperaçãoFelicidade, galera, se vocês puderem dar uma força pra gente lá, seguindo, compartilhando. Porque é a nossa regra, né, fazer o bem não importa quem. Esse é o principal lema do nosso grupo. É o lema, né? Sim, sim. Mas conta mais, vocês costumam ajudar, qual tipo de pessoas, assim, idosos, deficientes, pessoas mais carentes, assim, de comunidades, que nem você acabou de falar? Qual o intuito do grupo, né? O que o grupo arrecada pra levar pra essas pessoas, além de alimentos, né? Então, a gente tá arrecadando fralda geriátrica, brinquedos, novos e seminovos. Estamos também arrecadando roupas de criança, roupas de idosos, pra gente tá fazendo esse projeto, né? Esse projeto tá andando. Só o que a gente precisa agora são as relações. Porque isso é um trabalho voluntário. Mas, embora seja um trabalho voluntário, é um trabalho sério. É um trabalho que a gente trouxe pra nossa vida, sabe? A gente cuida das pessoas como se fosse nosso filho, nosso irmão, nosso pai, sabe? É um amor muito grande. Foi até legal você comentar nesse assunto, entrar nesse assunto. Porque é um projeto sem fins lucrativos, tá? Você pode ajudar da maneira que for, a gente pode estar ajudando da maneira que for, o que for necessário. E é isso aí. Mas, voltando a Cle. Voltando a Cle. Voltando a você, né? Como é que é o seu dia a dia? Família, amigos, escola? Você estuda ainda? Estuda, estuda, eu tenho 15 anos, sou meu primeiro ano do colegial, sim. E, assim, eu não tenho muitos amigos, sabe? Muita pessoa à minha volta, nunca tive muita gente à minha volta. Mas isso é por uma escolha sua? Também. Ou é... Também. Também. É, envolve muita coisa, sabe? Mas, graças a Deus por isso, porque isso você acaba tendo um tempo mais pra você. Você acaba se descobrindo, você acaba se conhecendo, você acaba, sabe? Dando esse tempo pra você, que todos nós merecemos, né? Então, o meu dia a dia eu estudo bastante em casa, principalmente por causa dessa quarentena. Tô estudando bastante. Só que, assim, o pessoal de casa já não me aguenta mais, porque eu tô cantando todo dia. Cantando todo dia, o pessoal já não aguenta mais ouvir minha voz. Mas, é, o pessoal lá é tudo tranquilo, sossegado, em questão a isso. Sim, sim. Sempre tão te incentivando. Sim, a minha família me apoia muito, graças a Deus. Mãe sempre tá te apoiando, que eu já percebi. Sim, sim. Conversei pouco com ela, conheço ela do meu trabalho, né? E, conversei um pouco com ela. Conversei com sua irmã também, um pouquinho. Não muito, porque ela já tava de saída. E vi sua tia também, chegou lá, fez uma bagunça com a gente lá. Não conseguimos gravar lá, por isso que a gente tá gravando aqui, por causa do silêncio um pouquinho. Mas, eu queria saber de você. Um pouquinho da Clê na música. Começou quando isso na sua vida? Olha, já faz uns três anos atrás. Só que, assim, eu comecei a tomar coragem, sempre fui uma pessoa muito tímida e, ao mesmo tempo, muito espontânea, sabe? Sempre tive vontade de falar, eu ia lá e falava. Bem cara de pau, sabe? Aquela pessoa que pegava o microfone e se transformava, vamos dizer assim, né? Tipo isso, exatamente. Tipo o Miguel Tavares na versão feminina. Pega o microfone e se transforma. É, exatamente. E aí, eu fui parar pra pensar que, assim, embora eu seja tímida, quando eu tô cantando, parece que não é eu, sabe? Então, eu falei, poxa, acontece uma coisa diferente ali, uma coisa estranha. E é isso que eu quero pra mim. Então, eu decidi fazer isso. É esse caminho que você quer seguir. É esse caminho que eu quero seguir. Principalmente pra poder fazer com que o grupo da Operação cresça cada vez mais e ajudemos mais pessoas, né? É, conta mais esse grupo, do grupo, né? O dia a dia do grupo, como que a gente faz pra fazer as doações, telefone pra contato, rede social. Conta um pouco mais do grupo pra gente poder tentar dar uma força através do nosso canal também. Olha, o grupo, como eu já falei aqui, né? A Operação Felicidade, ela chegou pra ajudar todas as áreas. Então, a gente tem uma página no Facebook, que é arrobaOperaçãoFelicidade, tá? Temos no Instagram também, que é arrobaOperaçãoFelicidade também, pra ficar sempre mais fácil pra vocês. Tem o meu Facebook também, Palhacinha Nina, quem quiser me mandar solicitação lá, tô aceitando. Me mandar algumas perguntas no individual, a gente faz vídeos respondendo. Toda semana a gente faz live, respondendo perguntas das pessoas. E a gente sempre tá postando coisas lá, sempre tá movimentando. E pode nos chamar lá no direct do Instagram, que aí eu explico tudo certinho, como funciona pra entrar, entendeu? Tudo bonitinho, a gente sempre responde, sempre tá interagindo com a galera. Legal. Então, galera, arrobaOperaçãoFelicidade, é isso? Isso. ArrobaOperaçãoFelicidade, procura ela lá no Instagram, pra saber um pouco mais do projeto. Ela vai passar contatos, como que vai fazer pra entregar os alimentos, roupas, o que for necessário, que ela tiver pra arrecadar pra galera aí que precisa, principalmente nessa pandemia, porque muitas crianças, eu vejo por esse lado, muitas crianças vão pra escola pra comer. Isso é verdade. Geralmente, os pais, eles levam as crianças pra ficar o dia inteiro comer, depois volta pra casa e descansa pra ir pra escola pro outro dia de novo. E com essa pandemia não tá acontecendo de ir pra escola. Então, não tem muito o que comer, porque os pais não têm condições de comprar uma cesta básica, um alimento pra criança. E isso é importante a gente tá falando, porque é uma coisa que vem ao nosso bem. O que a gente faz de bem vai voltar pra nós como bem. Com certeza. E o intuito do nosso canal é esse. Além de apresentar os músculos das cidades, né? Da nossa cidade, do nosso litoral também, a gente promove esse lado meio que, vamos dizer assim, social, do canal. E é isso aí. Você tem mais alguma coisa que você preparou pra gente? Tenho, tenho sim. Tenho mais duas músicas que eu vou separar aqui bonitinho pra vocês. Prontinho. Pode soltar? Pode soltar, pode cantar. Sozinho com a sua pauta E isso me sufoca Mas eu não quero ter você de volta Te vi passar um tempo por mim E foi estranho te ver ali Olhando diretamente para mim E eu me lembrei dos velhos tempos E isso me doeu Pois você não era mais meu O meu erro foi acreditar Que você voltaria O meu erro foi acreditar Que você me amaria um dia Mas você sumiu E sua partida me partiu E você sumiu E sua partida me partiu E minha galáxia perdeu algumas constelações Depois que você se foi Depois que você se foi E minha galáxia perdeu algumas constelações E você sumiu E sua partida me partiu E você sumiu E sua partida me partiu E minha galáxia perdeu algumas constelações Depois que você se foi E minha galáxia perdeu algumas constelações Depois que você se foi E a gente que se foi E uma galáxia perdeu algumas constelações Aí a galáxia vai ser E a galáxia vai ser E você sumiu E a galáxia vai ser 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 Ela é brasileira? Sim, sim Quando a gente estava na sua casa Você falou que ia baixar umas moscas em inglês também E resolveu não baixar, né? Pois é, né? Vai aqui, né? Não, mas conta um pouquinho mais Sobre você, né? Como é que é a Giovanna Ah, Giovanna Eu falei da Giovanna Deve estar pensando em você, a Giovanna Deve estar pensando em mim, não, não Não chega nesse patamar, não Mas como é que é a Cle? No dia a dia Ah, Cle é no dia a dia O que ela faz no dia a dia? Ela é uma pessoa bem brincalhona Uma pessoa que gosta bastante de fazer novas amizades, sabe? Ter pessoas Gosta de surfar Gosta de andar com alguns colegas Gosta também de ficar com a minha família Ah, eu gosto bastante de tudo, sabe? Tudo que tenha calma Tudo que tenha paz Tudo que seja tranquilo Pode ter certeza que eu vou estar no meio Legal E eu vou fazer uma brincadeira com você Eu vou te dar três palavras Tá Tá bom Três palavrinhas Primeira palavra Eu vou falar o seu nome Cle Aham Você já falou um pouco de você Mas eu queria que você falasse um pouco mais Do que você já falou Ok De você agora Pode falar Se você quiser Deixa eu ver A Cle Ela Não sei como eu posso me definir Não sei como eu posso me definir Porque Senhadora Olha Eu sou uma pessoa que Sonha muito, sabe? Muito alta A gente O brasileiro em si Ele sofre bastante Quando ele é pequeno Quando Durante a adolescência Sofre bastante Então Principalmente Aqui dentro Muita pessoa sofre aqui dentro Pode ser que a vida inteira Perfeita Mas aqui dentro Tá Confuso, né? Confuso, né? E vamos se dizer Que eu já passei muito por isso E que eu entendo Muitos jovens Hoje em dia Que infelizmente Passam por isso também Mas Graças a Deus Eu consegui já Me entender Me compreender Consegui Ver quem sou eu, sabe? Sem medo Do que as pessoas vão falar Sem medo Do que vão achar Ou deixar de achar Só simplesmente ser eu Que é uma menina sonhadora Uma menina que Não tem medo Vai pra cima E o que for preciso Pra realizar meu sonho Eu vou fazer É isso aí Projeto Como é o nome do projeto? Operação Felicidade Operação Felicidade Fala Olha o projeto O que é o projeto Pra você? Pra quem? Oi A minha vida A sua vida A minha vida, sim Tudo que eu quero conquistar Tudo o meu sonho É tudo voltado pela operação Porque É um projeto Que tá ajudando Vem ajudando muitas pessoas Sabe? É um projeto Que em nome de Jesus Vai crescer E vai ajudar cada vez mais pessoas Entendeu? E hoje a gente ajuda Mas amanhã pode ser Que a gente precise de ajuda E a operação vai estar ali Pra ajudar É isso aí Entendeu? Legal E família Agora peguei num ponto pesado Família Família O que é a família pra Clê? Olha a família pra mim Ela É o apoio, né? É o É o como posso falar É a pilastra da casa, né? É o suporte É o suporte Correr atrás de seus sonhos Exatamente Principalmente a minha mãe A minha mãe, ela é Meu Deus Eu tenho palavras Então eu vou falar Um beijão pra mãe Como é o nome dela? Minha mãe, Leda Dona Leda Mãe, um beijão pra senhora Sabe que eu te amo E que em nome de Jesus Cristo Eu vou crescer na vida E vou te dar a lua Se a senhora quiser Que linda a declaração, hein? Minha dona Leda Declaração, hein? Não é poucos que fazem isso Com a família, hein? Ai É, legal Você já falou as três palavras E Vamos lá Qual o estilo Mais musical Assim que você Quer focar Nesse seu trabalho? Mais uma Tipo No verão, sabe? As músicas minhas Voltadas pro verão Tipo Mais tranquila Mais calma Tipo um acústico Um sertanejo mais acústico Igual esse que eu cantei Que sorte é nossa É Mais pra esse lado, sabe? É uma música mais calma Mais tranquila Que todo mundo escute Família inteira Possa sentar na sala E escutar essa música Bacana E você tem mais uma música, né? Tenho, tenho sim Antes da gente encerrar A nossa entrevista Eu queria que você cantasse a música E depois Você vai mandar um recado Pra essa galera Que tá ouvindo a gente Ok Vamos lá Senti meu coração Bater mais forte O meu corpo E naquele momento eu sabia Que meu amor era você Eu sinto calafios O amor que você carregava Você me trouxe o êxtase da felicidade Seus olhos castanhos Seus olhos castanhos são capazes de iluminar uma cidade As vezes me perguntam Será que você tem mais uma luz? Ou apenas uma miragem? Você é um ser tão belo e... Eu quero ser a noite 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 Quero amanhecer todo dia ao seu lado Quero dormir no teu abraço Eu quero ser tua casa, eu quero ser tua morada Quero amanhecer todo dia ao seu lado Quero dormir no teu abraço Eu quero ser teu lá, teu lá, teu lá Eu quero te amar, te amar, te amar Quero ser teu garoto preferido Quero fazer teu mundo mais bonito Então vem cá, vem cá, vem cá E fica, fica, fica E me amar, me amar, me amar Essa foi a clê pra vocês Opa, opa Conta um pouquinho mais da palestrinha Nina Porque é um projeto que criou, você criou Através do seu coração Deus mostrou pra você como é que seria Conta um pouquinho, né? Quando você se transforma na palestrinha Nina Como é que é pra você? Não é mais eu, né? Quando eu coloco a minha fantasia Quando eu faço a minha maquiagem Aquilo ali não passa a ser mais eu Passa a ser a Nina E é uma Nina que é uma versão que eu acho que a minha família nunca tinha visto Ou se tinha visto Porque a minha família Quando eu me transformo, sabe? Eu procuro o máximo, o máximo Trazer alegria pra aquele ambiente Pra aquelas pessoas, sabe? Que precisam, que necessitam Porque não tem um salário que pague, né? Porque é tudo pra mim, sabe? O sorriso de uma criança Esses tempos atrás A gente foi visitar uma comunidade E tinha uma criança que ela tava chorando muito Chorando muito E eu cheguei e eu perguntei O porquê que ela estava chorando E ela falou Porque o meu sonho é ser jogador de futebol E eu não tenho uma bola Meu Deus, aquilo quebrou meu coração De uma forma Aquilo quebrou meu coração De uma forma, mas de uma forma que eu fique sem palavras Porque é algo tão simples Uma bola Bola, você chega a compra ali E entrega, né? Exatamente E às vezes tem bola até de dois reais Um real Mas infelizmente a situação que a gente vive hoje em dia Principalmente nessa pandemia Se torna algo muito caro, né? E o sonho de uma criança não tem dinheiro que pague Então a operação Pra mim ela se tornou tudo, sabe? Se tornou uma família Os integrantes da operação Me ajudam muito, muito, muito Tudo o que precisa Eles são o meu braço direito, sabe? Tudo o que eu preciso Eu vou lá, peço pra eles E eles acabam me ajudando Acabam, sabe? Muitas vezes eu falo que Tem uma A nossa secretária, né? Inclusive quero mandar um beijo pra ela A palhaçinha Mel Ela Tudo o que eu falo pra ela Ela fala Não vai dar certo Tem que dar certo Se não der vai errado mesmo Mas tem que dar certo E muitas vezes, sabe? Conforme por causa da dificuldade, né? A gente pensa e vai dar errado e tudo mais Eles sempre estão ali pra me apoiar Então se tornou uma família, sabe? Se tornou uma parte da minha vida Que isso E em questão a esse assunto que você Falou, Alvara Sobre o garotinho Que Tava chorando Que sonhava em ter uma bola O projeto conseguiu essa bola pra ele? Claro Legal Bom saber Porque Geralmente é o que vocês fazem, né? Sim, sim O sorriso de uma criança pra você Exatamente Acho que pra qualquer pessoa Quem gosta de criança Sabe do que a gente está falando aqui Exatamente Eu tenho Seis sobrinhos E A maioria Todos eles eu tenho um nome No meu braço Tenho um nome aqui também Ana Clara Ai que legal Todos eles eu tenho um nome aqui Gravado em mim Eu tenho dois também Um beijo Helena, Davi Um beijo pra eles também, né? Eu não vou falar todos aqui Se não Vou fazer três vídeos pra falar só o nome Pra falar só o nome Mas é isso aí E conta pra gente, né? Como é que foi pra você Devolver o sorriso pra aquela criança, né? Pra aquele menino, né? Nossa, foi uma experiência que... Olha, eu não sei nem o que falar Porque não tem palavra, velho Pra explicar o sonho de uma criança sonhadora, sabe? Você descreveu o que aquela criança sentiu naquele momento, né? De pegar a primeira bola Dada por vocês, né? Do grupo Sim, sim Não vou falar só você, mas Exatamente Porque foi o grupo que Exatamente Proporcionou tudo Proporcionou essa felicidade pra aquele garoto E espero que um dia ele vire Um jogador, né? Um jogador de futebol Não como o Neymar Porque me decepcionou bastante Com as atitudes dele Apesar de ser santista Eu não sei qual time você torce Eu sou corintiana Uuuuh Vai, corinthia! Vou cortar o vídeo, não Brincadeira Brincadeira Eu sabia que toda menina bonita tem um defeito, né? Ai, obrigada Sempre tem que ter um defeito, né? Não, brincadeira Isso é do coração Não tem como Mas Eu não falo o Neymar Mas vamos dizer assim Um Cristiano Ronaldo Isso aí O Messi Que teve bastante dificuldade Mas mesmo assim Chegou lá O Messi Que tem Ele tem autismo, né? Pra quem não sabe Quem procurar a história do Messi Vai saber Exatamente Ele tem autismo E ele é um jogador excepcional Um dos melhores do mundo, né? Um dos melhores do mundo Tá ali entre os melhores do mundo Entre ele, Neymar Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Que inclusive ele gosta de ajudar as pessoas também E o futuro menininho também O futuro menininho Que vem aí com tudo Exatamente Eu não sei o nome dele ainda Vocês que lutem, viu? É, vocês que lutem Porque vai vir muito esse moleque aí em Caraguai ainda Com certeza Vai ver ele explodindo por aí Mas Pra gente encerrar Qual é a palavra que você pode dar Para as pessoas que estão assistindo a gente? Eu preciso devolver você pra Dona Leda, né? Mas Qual que é a palavra de incentivo? Pra realização de um sonho Pra essa galera aqui Que tá Que tá nos assistindo O que que você pode falar pra essa galera? Tenha fé Fé Porque a fé ela move montanhas Como minha mãe sempre costuma me dizer A fé ela move montanhas Então Pode ser impossível esse sonho Por exemplo O meu sonho Ele é Ser cantora Ser Do meio artístico E Eu sei que vai ser difícil Eu não sei qual o seu sonho Mas você sabe E você também sabe Que não vai ser fácil Mas também não vai ser impossível Então não desista Vá pra cima Tenha fé E não tenha medo Porque Coloque Deus na frente e vai Porque É o seu sonho Então lute até o final Com todas as suas forças É isso aí Esse foi o recado da Cle Pra vocês A palhacinha Nina, né? Pra quem não sabe Do projeto Isso É Se não me fizer de novo Mas Ela fala por mim É assim mesmo O vídeo é assim mesmo Mas Eu queria te agradecer Primeiramente Eu que agradeço Pelo carinho, né? Porque A gente tá se conhecendo hoje Pessoalmente Porque Geralmente a gente conversa mais Pelo Facebook Agora Pelo Pelo Whats também Que ela me passou um número Pra ter esse contato E Desejo pra você Boa sorte Tanto na música Muito obrigada Que você consiga realizar Seu sonho Amém De ser uma cantora Galera Você que tá ouvindo a gente aí Você que é empresário Você que É músico Queira dar uma força pra Cle Pra cantora Cle Pega Força aí Dá essa força pra gente Conversa com ela Depois a gente vai dar os contatos Pessoais Pra ela Entrar em contato com vocês Você que é músico Queira acompanhar ela Um acústico aí Ensaiar com ela Algumas músicas Pra ela poder Fazer um pouco do trabalho dela Na música também Fique à vontade Tá Pode ver nesse vídeo Você quer dar o endereço Pra galera O contato Pra galera Entrar em contato com você Tanto no projeto Quanto na música Claro, claro Deixa eu pegar aqui Porque o chip Ele é novo Aí já viu, né Ó, esse é meu número Tanto pra quem quiser entrar em contato Pra tá fazendo doações Como pra Estar me chamando Pra poder Fazer uma dupla, né Fazer uma visita Eu ainda vou ver muito essa menina cantando em Caraguatatuba Em nome de Jesus Eu tenho fé que ainda vou ver Ó, 12... Você da primeira fila Amém 12992237206 Esse é o meu número Contato Pode repetir de novo Claro 12992237206 Legal Esse é o número pra contato Quem quiser entrar em contato com ela Tanto pra Falar sobre o projeto Pra ajudar no projeto Quanto Pra ajudar nesse sonho De ser cantora também Fiquem à vontade Não tão à vontade Porque é nova ainda Já ganhou mais um irmão Ciumento também Já ganhou uma pessoa ciumento também Que vai brigar muito Se chegarem muito perto Eu sou desse jeito Eu tenho amizade Mas Eu sou desse jeito Fechado Chegou perto Já arrumou briga comigo Mas eu queria te agradecer de novo Mais uma vez Pelo carinho Pela atenção com a gente Agradecer a sua mãe Dona Leda Por ter deixado A mãe doida Ter deixado ela vir de moto comigo Que é perigoso Mas eu ando tranquilo Pode ficar em paz E Agradecer a oportunidade De estar falando com você um pouquinho Você mostrar um pouco do seu trabalho Do seu projeto Eu que agradeço Eu só tenho a agradecer também Por essa oportunidade Pela sua educação Pelo seu carinho Gente É uma pessoa Muita gente boa Obrigado Muita gente boa E eu recomendo vocês reconhecerem Nosso amigo Miguel E eu só quero que Deus te abençoe E que todos os seus projetos Seus planos sempre cresçam E que você desenvolva muito ainda Amém Eu que te agradeço Eu que desejo tudo isso pra você No meio musical No projeto também Obrigada E o que você precisar Tanto do Somos da Praia Como o Miguel Tavares Porque não vou envolver os dois Dá pra envolver Dá pra envolver O pessoal Quanto o trabalho também É verdade Mas eu quero aqui Deixar bem claro pra você O que você E o grupo precisar Tanto do Miguel Tavares Quanto do Canal Somos da Praia Com o Miguel Tavares Tá aberto o caminho Tá Você tem meu contato Você pode ir lá também Você pode contar Sabe onde é minha casa Também pode ir lá Vamos todo dia tomar aquele café maravilhoso A sua mãe Tô brincando Tô brincando É bom mesmo o café da Tia Leda Muito bom É bom demais aquele café Ainda vou agradecer ela pessoalmente Não deu tempo de agradecer Que a gente tava correndo pra vir pra cá É verdade Mas Enfim Quero te agradecer Agradecer a quem tá assistindo a gente Já são 35 minutos de vídeo Muito obrigada galera E Se quiser falar alguma coisa pra galera também O canal tá aberto pra você Só me seguir nas redes sociais No Instagram Arroba Cle Ornudirline Assim embaixo Ferreira01 Me adicionar no Facebook Cle Não, não é Cle ainda Tô uma palhaçinha Nina Mas em breve eu vou mudar Tá bom Porque aí vai ser só o da personagem Eu vou fazer tudo certinho E O arroba Operação Felicidade também Que é lá no Instagram É isso aí Segue essa garota aqui Ajuda também no projeto Tá Ajudando tanto no projeto musical Quanto no projeto Operação Felicidade Essa galera aí que tá Precisando E É isso aí galera Até o próximo vídeo Deus abençoe a todos Tenha uma boa tarde E um bom princípio de noite Obrigada 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 Tchau Tchau Tchau